Alô, gente de Echaporã e toda a grande região, hein? Um abraço da dupla César e Paulinho, convidando todos vocês para a grande festa. É o primeiro Juninão de Echaporã. Dia 14 de junho, nós, César e Paulinho, e toda a nossa equipe fazendo um grande show pra vocês. Um abraço ao prefeitão Gustavo. Ô, Gustavo. Valeu, Gustavo. Você é como a gente, hein? Chique do último. Até lá.